Dois jovens de 16 anos foram detidos ontem à noite após uma operação do Grupo Tático Integrado da Polícia no bairro Vila Progresso, em Goxupé. Os garotos, que são de Guaranésia, levantaram suspeitas da polícia na rua Uruguai e, ao serem abordados após denúncias de moradores, foram encontradas com eles pedras de crack e porções de maconha. Os dois menores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município.